A linha de Kármán define o ponto em que a atmosfera terrestre termina e o espaço exterior começa. Queremos, dessa forma, assinalar que a concentração de gases que constituem a atmosfera passa a ser muito baixa. A linha de Kármán está a uma altitude de 100 km acima do nível do mar e qualquer ponto na linha de Kármán, ou acima, é considerado espaço exterior. Seja C igual a 100 e usamos X para representar a distância do nível do mar. Escreve uma inequação em função de X e C que represente distâncias desde o nível do mar que estão dentro da atmosfera terrestre. Então, queremos escrever uma inequação em termos de X e C. E X representa a distância acima do nível do mar. E C é a linha de Kármán. Queremos pensar em distâncias dentro da atmosfera terrestre. Portanto, será tudo o que fique abaixo da linha de Kármán. Então, vamos ver. Eu iria escrever X é menor do que C, porque dizem-nos que C é igual a 100. Agora, eu quero ter a certeza. Eles dizem que a linha de Kármán define o ponto em que a atmosfera terrestre acaba e começa o espaço exterior. Então, se estivermos mesmo nos 100 km? A linha de Kármán está a uma altitude de 100 km acima do nível do mar. E qualquer ponto na linha de Kármán ou acima é considerado espaço exterior. Ok. Então, se estiver em C ou acima, estou no espaço exterior. Então, apenas as coisas que estão estritamente abaixo de C é que estão na atmosfera terrestre. Então, vou escrever aqui o sinal de menor que e não um sinal de igual ou de menor que. Tudo bem. Está certo. Vamos fazer outro. Um buraco negro é uma região no espaço onde a gravidade é tão forte que nada consegue sair depois de cair lá dentro. Vamos usar E para representar a maior distância ao centro do buraco negro a que os objetos são puxados para o seu interior. Se X representar a distância de um objeto ao centro do buraco negro escreve uma inequação para distâncias seguras ao centro do buraco negro em termos de X e E. Então, X é a distância ao centro. E representa a maior distância ao centro do buraco negro a que os objetos são puxados para o seu interior. Então, se estiveres em uma distância E do centro ou mais perto serás puxado para dentro do buraco. Mas queremos pensar em distâncias seguras. Então, se estivermos mais afastados do que E não devemos ter problemas. E é estritamente maior do que. Pois, se estivermos em E essa é a maior distância em que ainda seremos puxados para o interior do buraco. Muito bem.